A regularização fundiária, em termos gerais, é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades. É também um instrumento para a promoção da cidadania e o município de Balsas vem da necessidade de poder estar promovendo essa cidadania aos balsenses e está realizando processos de regularização fundiária nos imóveis de Balsas, onde iniciou pelo bairro Dom Franco, dando continuidade no bairro Primavera, passando para o bairro São Caetano e na manhã desta última sexta-feira, iniciou o processo no bairro Flora Rica. O trabalho de regularização fundiária iniciou no nosso mandato, mais de 100 anos, Balsas crescendo desordenadamente, sem uma organização jurídica das propriedades, estamos regularizando. Já fizemos o bairro Dom Franco, Primavera, São Caetano, estamos aqui na Flora Rica e na sequência três dela. Estamos regularizando em parceria com o Tribunal de Justiça do Maranhão um trabalho sério que agora o cidadão terá o título da sua propriedade oficial, legal, para ele fazer com o seu imóvel aquilo que ele desejar, porque a partir desse momento a propriedade é real para ele. Então, é um trabalho feito a muitas mãos, parceria com o Tribunal de Justiça, a Procuradoria do Município, a Secretaria de Desenvolvimento Social, então a gente fica muito feliz que as coisas estão andando e a cidade de Balsas se torna uma cidade cada vez mais regularizada. Nós temos o serviço coordenado por um topógrafo que ele sai de imóvel em imóvel, pegando as medidas, pegando quem são os limitantes, os confrontantes. Depois a equipe do social vai visitar imóvel por imóvel para saber a renda daquela família, quantas pessoas estão naquela família. E depois entra a parte do jurídico, da Procuradoria, que é pegar todos esses elementos e enviar para o cartório para que, de fato, o documento seja feito. Centenas de documentações já foram entregues para a população balsense de outros bairros que fizeram este processo de regularização fundiária. E a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e do Conselho de Moradia, em parceria com outros órgãos e instituições, pretendem realizar a entrega do máximo possível de documentos de imóveis em Balsas. Tem gente que já estava nos procurando e meu bairro, calma, vai chegar. Vai chegar porque o doutor Eric e o Celso estão ficando na história do Maranhão, dos 217 municípios, que Balsas saiu na frente com essa preocupação de regularizar a documentação de cada um. Não se preocupe, estamos na Flora Rica, logo, logo vamos chegar no seu bairro. Não precisa ir procurar a gente na Secretaria, pode até ir que você vai ser atendido. Mas este programa é para toda a cidade de Balsas. E por isso que a gente está vendo a diferença na nossa cidade, por conta que tem pessoas que pagavam antigamente o seu IPTU e não via o benefício chegar. Hoje nós estamos regularizando e não estamos cobrando. As pessoas que não podem pagar não vão pagar e vão receber esse documento bonitinho para você estar com a sua casa podendo fazer o financiamento ou vender. É importante que as famílias tenham a sua escritura para poder melhorar a sua vida, melhorar o bairro. O prefeito já anunciou aí obras. Isso é importante, que as pessoas tenham a escritura da sua casa. Então é um grande projeto. Quero parabenizar o prefeito por estar trabalhando e realizando sonhos. A gente já fez o Dom Franco, Jardim Primavera, São Caetano e agora chegou a vez da Flora Rica. A gente está muito contente de fazer esse trabalho aqui. Dezenas de moradores do bairro Flora Rica estavam alegres e ansiosos, pois por muito tempo queriam regularizar o seu imóvel e agora conseguirão realizar este sonho. Eu acho muito bom, sempre eu esperava, sabe? Porque é muito ruim a gente ter uma casa e não ter o documento dela, né? Ah, minha filha, agradeço demais, viu? E estou feliz, porque agora eu vou realizar o sonho de ter o meu documento na mão, né? Há muito tempo eu já tentava. Ah, minha filha, tem mais de 20 anos que estou naquela casa. Agora sim, vou vencer agora, vou ter meu documento na mão, viu? Primeiro passo inicial, né? Para que faz esse levantamento, já vão topografar as casas, medir os lotes, para que logo, logo possa entregar os documentos para esses moradores, que é um sonho de cada um dos moradores, é ter o seu documento da sua própria residência e do seu próprio lote. Então, hoje é um dia muito importante para a nossa comunidade.